Uma solenidade realizada no último sábado agora registrou a assinatura da Ordem de Serviço para Pavimentação Asfáltica do Polo Multifabril Industrial José Aprijo Vilela, que fica em Marechal Deodoro. O evento ele contou com a presença do Ministro dos Transportes, Renan Filho. Veja. A Ordem de Serviço para Pavimentação Asfáltica do Polo Multifabril Industrial José Aprijo Vilela, em Marechal Deodoro, foi assinada pelas autoridades presentes na cerimônia. A Lagoas vem se notabilizando, como disse o governador aqui há pouco, vem se notabilizando por um estado que gera emprego, que promove o desenvolvimento, isso melhora a arrecadação e mais a arrecadação se reverte em fortalecimento dos investimentos em todas as áreas. O progresso da infraestrutura viária garante mais qualidade de vida, segurança para os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres e gera desenvolvimento social e econômico. A rodovia que recebe esse benefício do programa ProEstrada, com sinalização horizontal e vertical, tem uma extensão de 9 quilômetros. O investimento do Tesouro Estadual é da ordem de 8,5 milhões de reais. Vamos melhorar a mobilidade, criar todas as condições para que o setor produtivo continue contribuindo para o desenvolvimento de Marechal Deodoro e de todo o estado de Aragosta. O polo Zé Piro Vilela já é uma realidade, hoje nós temos lá mais de 20 empresas instaladas, são mais de 28 empresas instaladas, são mais de 5 mil empregos gerados direto e hoje estamos entregando esse polo aqui, mas não podemos esquecer do que já existe. No primeiro semestre deste ano, pelo menos 13 empresas se instalaram em Alagoas. O estado foi o que mais gerou emprego no Nordeste. Os deputados Alexandre Ayres e Rafael Brito apontaram esses dados como reflexos de uma gestão eficaz. Continuidade a esses avanços aqui em Alagoas. O governador Paulo, quando andou aqui em Marechal na campanha, ele prometeu ao Deodorense que Alagoas e Marechal não iam parar. E a gente tem demonstrado isso durante todo o trabalho que tem sido feito. Marechal, Alagoas vive um momento muito feliz com esse grupo que está à frente do governo, com esse grupo que está à frente da prefeitura. E estou eu e o Alexandre ajudando como a gente pode, auxiliando em recursos, auxiliando nos problemas e apontando também as soluções.